Fabinho Online trazendo mais um vídeozera pro canal galera Tamo de volta aqui pessoal, com esse jogo aqui, vou deixar os dois aqui Redemption, ou Redemption, sei lá E tamo de volta aí pessoal, é moleque Tamo de volta aí com mais um vídeo desse game aqui galera Topzera, o game aqui é massa Já postei um vídeo aí no canal aqui sobre esse jogo aqui Muita gente achando aí que o jogo tava aí esquecido, beleza Tava esquecido assim em termos né galera Porque ainda tem bastante gente que joga esse jogo aí ó Tem bastante gente que joga esse game aí, game topzera da hora, tá Então pessoal, se vocês quiserem baixar aí ó Pode baixar que o jogo aqui é top Ainda tem bastante gente jogando Tem muito nego aí nos mapas ainda aí, upando aí ó Quando eu criei esse personagem aqui no vídeo aí, vocês puderam ver aí Quem viu o vídeo, pôde ver aí que Realmente tem gente aí, bastante gente criando personagem no jogo aí Pra poder upar né, o personagem E vamos que vamos galera, vamos abrir aqui um negócio aqui Ah tá, itens de criação Beleza, e vamos que vamos galera Vamos aí fazer algumas missões aqui Já estou aí no level 11 Opa, agora aqui, deixa eu ver aqui Rapaz, tem uma missão cá embaixo ó, cá embaixo aqui em Praia Longa Leste Tem uma missão lá embaixo cara Mas não vou fazer essa missão agora não Tem outra aqui no caminho, tem ali em Crosswind É, Fendi E essa aqui E essa missão aqui galera É, tá dando até que tá dando um XPzinho legal Deixa eu ver essa daqui de Fendi aqui Também tá dando aí um XPzinho bom E aquela lá em cima lá Também tá dando XP bom pessoal Eu vou, deixa eu ver aqui Essa, essa missão aqui Não, eu sei meu amigo, eu só quero ver É Ah galera, é o seguinte Eu vou subir aqui Eu vou pegar aquela missão do canto ali Porque aqui já não, não tem mais missões pra mim aqui liberada Aí galera, aqui ó, um play aqui ó Tô dizendo Aqui pessoal, então se vocês tem vontade de jogar esse game aí ó Baixa tá Baixa aí o jogo aí que o jogo é maneiro O jogo tá topzera demais Isso daqui é um clássico MMORPG mesmo Beleza Aqui tem alguma, algumas armas aqui Uhum Ah é, não tem tanto dinheiro assim não Ah tá Aqui são os arcos e E Aqui é armadura no caso Não, não Também não Mas aqui é só arco mesmo Mas beleza galera Vamos lá pessoal Então Olha o outro play aqui ó Maléficas Será que é BR Acho que é Não sei se é BR não galera Não sei se é BR não Deixa esse cara aqui que level aí Ô meu amigo Aqui ó Ah tá Apareceu aqui Deixa eu ver aqui Vamos Dar uma olhada nele aqui Deixa eu ver aqui Combate Mas não mostra o level dele não Episódio de SPVO Não, não mostra o level dele não galera Eu não Eu ainda sou novato aqui no game ainda Joguei poucas vezes aqui Esse jogo aqui Mas eu tô Eu tô nas fraldas ainda galera Eu tô nas fraldas aqui nesse jogo ainda pessoal Vamos que vamos Galera Vamos subir então o mapa Vamos subir o mapa lá Pra poder Fazer aquelas missões Aquela missão né Aliás Que tá lá em cima E olha aí galera É um gráfico Bom Um gráfico bonito ó Realmente lembra muito aí O World of Warcraft Pra quem já jogou aí Ou Sabe do que eu tô falando Vou pegar aqui Esse caminho aqui ó Mas tem um baúzinho aqui Eu quero abrir esse baú aqui Ué Abre não Não abre não galera Não abre não Mas vamos que vamos pessoal Então galera Já se inscreve aí no canal aí ó Curte Compartilha aí o vídeo Beleza Fala aí pros seus amigos aí ó É galera aí ó Vídeozinho topzera aqui ó GMMORPG É ué Olha que a missão aqui ó Essa aqui ó Vou pegar ela Uhum Vamos lá Falar com Um Dro Dro Moche Tem que falar com ele de novo As missões aí Fáceis de fazer ó Ali ó Você clica aqui em cima aqui galera No alto da tela na missão O personagem já vai direto lá Ou você também pode aí Ir sozinho Por sua conta aí na missão Beleza pessoal Ganhar aqui um XPzinho Beleza Aí opa Já me deu mais missões aqui ó Até melhores aqui ó Já aumentou um pouco meu GS aqui Recolha Peça para carruagem Beleza Ah tem que Ah rapaz Tem que matar esse lobo aqui ó Vamos matar esse lobo aqui Ué 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 Ih rapaz Travou o vídeo galera Travou o vídeo E galera Voltamos aqui de novo O jogo aqui deu uma Uma Travada aqui pessoal Mas vamos que vamos aí Continuando fazer a missão aí Beleza Nossa senhora Deve um dano danado no lobo Moço Que que é isso Aqui galera Vamos abrir esse baú aqui ó Beleza Pegamos aqui a A tal peça E temos que também matar Os lobos aqui ó Galera Para você atacar também Sem clicar no 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 Personagem lá Basta você tiver Na Na frente do personagem Na Na direção dele E clicar No auto ataque aqui Ou até próprio na magia Que você quer lançar Que ele já vai lançar direto No seu alvo aí ó Beleza Ó Vamos lá galera Vamos que vamos Eu vou linkar aqui Vamos linkar aqui né galera Colar Canal no youtube Aqui pessoal Seu nível 1 Já que seu nível É 11 Você pode falar A cada 8 minutos Caramba Cara Eu posso falar Só 8 minutos A cada 8 minutos Não sabia disso não Hum Eu acho que isso também Vai liberando De acordo que Que você vai subindo De nível Mas beleza Consegui linkar Aqui o canal Aí do Do youtube Pra galera Aí ó Que quer se inscrever Tenha interesse Em se inscrever No canal Beleza Já deixei linkado Lá E vamos que vamos Galera Vamos continuar Nosso up Aí Não se esquece Não galera Aí ó Se inscreve No canal Ativa o sino Aí Pra vocês Ficarem Por dentro Aí De tudo Que Que rola Aqui no canal Beleza Aí ó Chegamos aqui Vamos consertar Aqui a A carruagem Aí ó Beleza Agora vamos lá Falar com o Ford Esse rapaz Aqui ó Fala irmão Galera Eu não vou ler Isso tudo aqui Se vocês quiserem Vocês deem pausa Aí Tá Agora vamos Clicar aqui Pra ir falar Com É Amesden Amesden Aí ó Aqui um BR Aqui ó Tal de Tarnum Quem quiser jogar Esse jogo aí Adiciona o cara Aí ó Tarnum Aí ó Cara BR aí Que joga aí Parceiro aqui Parceiro aqui Do Facebook Aqui Perguntou O que que era Isso Pegar uma caixa Aqui Vamos pegar uma caixa E levar a caixa Lá pro Tonki Vamos levar lá Pro cara lá Ali O maluco Ali no portal Ali ó Deus da guerra Acho que é o nome Da guild dele Isso aqui é o que Será que é pra correr Mas eu não vou correr Não galera Não sei o que que é Isso aqui É da missão Faz parte da missão Mas não vou fazer Isso não Vamos que vamos Ah é logo aqui ó Chegamos aqui galera Vou entregar aqui Pro Mano aqui ó Beleza Pegar o XP Zinho aí Já deu outra Missão aqui ó Vamos lá galera Vamos lá O legal aqui Que você pega uma missão Aqui o cara já te dá Outra Você vai fazendo Não é difícil Até agora Eu não tô achando difícil Opa Ainda mais aqui Pelo que você pode Pode falar É pode falar Pode clicar lá em cima Na Na missão No nome da missão Que o personagem Já vai direto lá Né Então aí Pra quem Não conhece o jogo Igual eu não conheço Né Então isso ajuda Bastante aí ó Aqui mais duas missões Aqui ó Fazer essas missões Aí ó Opa Tem que Tem uma missão De matar aqueles bichos Lá também Missão de matar Aqueles bichos lá Voltar ali Depois ali A hora que eu Que não tiver mais missões Ali Vou voltar Voltar lá Ué Ué gente O jogo travou de novo Eita Será Tô de volta aí galera O vídeo aqui Deu uma Uma travada Mas vamos que vamos Continuando aqui Com a missão Missão não pode parar Não galera Missão aqui Não pode parar Vamos lá falar com Com o rapaz lá E vamos que vamos galera Vamos lá Falar com esse Wesley Esse Wesley tá onde gente? Será que esse Wesley Tá onde mano? Será que tá lá Em cima na montanha? Ué Que lugar é esse aqui? Hum Ih rapaz Ó Vai ter treta aqui Hum Ué Eu tenho que matar Esses caras aqui também Ué Que missão é essa aí? Que missão é essa aqui? Eita Nossa senhora Velocidade do cara Lá mano Rapaz Rapaz Esse jogo aqui Tem muita coisa aqui galera Tem muita coisa Nesse game aqui Tá Super recomendo aí Beleza Dá um watch Aí ó Acho que é uma guild BR Ih galera Aqui Rapaz Tem uma missãozinha azul ali Vou pegar essa missão aqui Opa O cara Nossa O cara me deu uma missão aí De 5 mil de XP Mano 5 mil de XP Galera Ué Isso aqui é o que? Eu tenho que fazer o que? Encontre Encontre o que? Encontre escondido no vale da liberdade Entre Escondido no vale da liberdade É Entre escondido Cadê esse? É aqui que é esse vale da liberdade Ah Galera É ali ó É ali Vamos lá então galera Vamos que vamos Vamos que vamos aí Da sequência na missão ali Vale da liberdade Tem que entrar lá Ó Esse vale da liberdade Tá muito Tá meio longe ainda Tá meio longe Eita Eu tenho que matar esses caras aqui Vamos soltar poder nele lá galera Vamos congelar o pé deles lá ó Ó Congelamos lá Carga de missão aqui Deitamos o maluco Não Não é isso não galera Não é isso não galera Isso aqui é outra coisa Esse vale da liberdade Deixa eu ver Não É aqui galera É aqui embaixo Aqui ó Tem que dar a volta Dar a volta Acho que é por aqui Deixa eu ver se é por aqui mesmo É por aqui Dá a volta Ah Será que ele me ataca Se eu entrar nesse Ih rapaz Ele me ataca galera Se eu entrar nesse círculo vermelho Aqui ele me ataca Ué O que que houve Ué Será que o cara me matou Ih Ah Cara Ah Saquei Ah Entendi Cara Eu tenho que Eu não posso entrar nessa área Nessa 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 área de Nesse círculo vermelho Aqui ó Ó Já vou congelar o pé dele lá ó Eu não posso entrar nesse círculo vermelho Porque senão eu sou pego Beleza então pessoal Vamos Hum Cara mas Aí não tem jeito não Eu tenho que matar Tem que matar Vamos Congelar o pé dele Beleza Matamos aí Tem que entrar aqui nas escondidas Aqui ó Ó É por ali Tem que entrar ali Vamos lá Vamos que vamos Rapaz Ó Eu não agora Eu não sei se eu falho a missão Se eu atacar esse Vamos atacar aquele cara lá Beleza Show Matamos o caboclo ali ó Ó Alvo necessário Beleza Vamos atacar o maluco aqui ó Ué Ah A gente tem que ir matando mesmo galera A gente tem que ir matando Não tem jeito não Não tem nada Não dropou nada Aí ó Descer por aqui Vamos lá ó Opa Vamos devagar aqui Que eu não sei aqui o tamanho da área Carga de míssil nele Show de bola Opa Vou pegar aqui Dropou algo aqui Ah Item de criação Item de criação Que que é isso aqui mano Que é esse cara aqui Hum Não vou deixar ele quieto aqui Não tem circulozinho vermelho Beleza É aqui não é É aqui galera E agora Que que eu faço aqui Será que eu tenho que Matar esse cara aqui Não tem que matar ele Não é aqui Não 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 é aqui ó É lá pelo outro lado Tem que voltar Voltar Vamos sair daqui Ou será que eu não posso matar esse Esses mob Mas não tem jeito Eu tenho que matar os mob Que senão Como é que eu passo Igual aqui ó Ali não tem jeito Tem que atacar Tem que matar o mob Vamos lá galera Vamos lá Deixa eu ver agora Pra onde eu vou Beleza Eu subo Quebra aqui pela esquerda Ó Ó Lá na frente Lá tem uma Caraca Ele joga uma bola de fogo Na cabeça do maluco Mano Vamos que vamos Esse vale da saudade Ah galera Olha lá Olha lá Tem uma escada ali Mano Será que eu tenho que subir nessa escada aqui? Deixa eu ver aqui Ó É ali Eu acho que eu tenho que subir nessa escada aqui galera Opa Aí completamos Mané Completamos galera Ó Show Beleza Me dá meu XPzinho pra cá Show de bola Recolha os fósforos em pó Vamos lá Vamos recolher esses fósforos em pó aí Vamos que vamos Agora a gente já pode Clicar na missão aqui ó Recolher os Ah tá Essas caixas aqui Acredito eu Não Não é as caixas não Onde que tá esses fósforos em pó Onde que tá Ué Lá embaixo Será? Lá embaixo Mané Lá embaixo Galera Caramba Poxa Poxa E tinha uma caixinha ali em cima Cara Hum Beleza Deixa comigo Aqui ó Tem mais fósforos em pó aqui ó Show Vou pegar aqui essas caixas aqui Os caras aí trabalhando Ralando pra caramba Maluco Esses caras são Estão sendo feitos de escravo aí ó Beleza Mais uma caixa Agora a gente vai entregar a missão Ok Que tá muito longe Quando aparece isso aqui galera É porque O O personagem da quest Tá muito longe Então aparece aqui Que ele te manda Diretamente pra lá Aqui ó Show de bola Agora é só entregar a missão Aqui pro rapaz Aqui ó Show Olha Só missão boa galera Caraca mano Vão lá Vão lá fazer essas missões aqui ó Galera Tem essa missão azul aqui ó Aquilo ali deve ser missão Que dá item bom Deve ser missão Que dá itens bons Cara Vou encontrar as ruínas aqui Ruínas Ele está Ele está Ruína Erista Sei lá Como é que é o nome Olha lá É logo ali na frente Ali ó Topzera mano Ative o obelisco Cadê esse obelisco Ativar o obelisco O maluco ali ó Obelisco Ah é aqui ó Vou poupar de nível logo Ativar aqui o obelisco Beleza Opa Tem que ativar o outro obelisco E já vamos poupar pro nível Nível 12 Nível 15 galera A gente já pode fazer as masmorra Nível 15 aí já podemos fazer masmorra E que é topzera demais Tô doido pra poupar logo pra nível 15 Pra fazer aqui uma masmorrazinha aqui ó Opa O obelisco do oeste Fala irmão Aqui tem um cara falando que não entendo Não entendo não sei o que Não entendo Ele é o que será que é mexicano Mexicano É mexicano que fala assim né Não entendo Eita O que é jode Tengo Água Quantas Quantas Malas Desse não sei o que Pela madrugada É o que eu tô falando galera O jogo aqui é topzera Tem muita gente de tudo quanto é canto aí Do mundo aí que joga esse jogo ainda Então Por isso que eu falo galera Vale a pena jogar o game tá Pode baixar aí e jogar que vocês vão se divertir pra caramba aí É muito mistério cara É muita coisa que tem nesse jogo aqui Entendeu É muita coisa mesmo Topzera cara Aí ó Chegamos aqui Pegue a Acho que é aqui ó Aqui em cima aqui nesse altar Caramba Esse cara demola e cai daqui de cima Aí ó Leve pra Para não sei o que É claro Aí vai meter ela Portar pra lá de novo Que é muito top Eu acho da hora Isso aqui Porque o personagem Que não tem montaria Vai ter que refazer Esse caminho Tudo de novo Imagina o ponto Que tem que andar galera Opa Nível 12 Liberado aí ó Nossas inscrições aí Desbloqueado Tem coisa aqui Pra gente aqui Deixa eu ver aqui Torneio aqui ó Missões Ah tá Essa daqui é a missão Que eu tô com ela Ah galera Aqui eu esqueci de mostrar Meu companheiro pra vocês O meu petzinho Que vocês ganham É quando faz uma missão lá Entendeu Quando vocês vão fazer uma missão É Vocês ganham esse Personagenzinho aqui ó Muito Muito top Então vocês podem escolher É Esse pet companion aqui Que dá Da magi corpo a corpo Quanto da magi É Caster né Igual Que usa magia Igual eu aqui Então é isso aí pessoal O vídeo vai ficando O vídeo vai ficando por aqui Se gostaram do vídeo Já deixa aquele like Beleza Arrebenta o like aí Show de bola galera Que eu vou tá trazendo aqui Vídeo aqui desse game aí Topzera Bacana pra caramba aí Pra sempre trazendo vídeo aqui Desse jogo top aí Pra vocês Beleza Então valeu É nóis E Fui E Bacana pra caramba E